Apresentando a Hero mais versátil, mais capaz, mais cheia de features de todos os tempos. Essa é a Hero 12 Black. Ela é compacta, durável e projetada para aguentar os ambientes mais extremos. E é a prova d'água até 10 metros de profundidade sem caixa estante. A Hero 12 Black é a câmera mais versátil do mundo, contando com o encaixe embutido compatível com mais de 40 acessórios e mounts GoPro. Tudo isso facilita capturar perspectivas inimagináveis em lugares que só a GoPro pode ir. Vamos olhar por debaixo do capô, para o que torna a Hero 12 Black a Hero mais capaz de todos os tempos. A administração de energia da Hero 12 Black foi redesenhada desde o zero, para entregar duas vezes mais tempo de gravação. O processamento mais eficiente permite gravar mais de 70 minutos em 5.3K a 60 fps e 155 minutos em 1080 a 30 fps. Com a bateria em duro incluída, você terá muito, muito tempo, mesmo em baixas temperaturas. O novo vídeo HDR traz imagens mais vívidas do que nunca, em brilhantes 5.3K a 30 e 4K a 60. Ao combinar exposições múltiplas em um único quadro, o HDR mostra cores mais vívidas e ainda mais exposição. A Hero 12 Black oferece resoluções de vídeo e taxa de quadros que rivalizam com câmeras de cinema, mesmo cabendo no bolso. Sua imagem de ponta permite capturar vídeos incrivelmente imersíveis. Capture imagens ímpares em detalhes e qualidade com full frame de 5.3K, entregando três vezes mais resolução do que o 4K e doze vezes mais resolução do que o HD. Diminua muito a velocidade. Capture até oito vezes mais câmera lenta em 2.7K a 240 fps e quatro vezes em incríveis 4K a 120 fps. E extraia fotos de 24.7 megapixels a qualquer momento do seu vídeo. Leve sua fotografia para outro nível com os incríveis 27 megapixels e uma série de ferramentas para destacar suas imagens. A função Superfoto melhorada analisa automaticamente a cena e aplica o melhor processamento para a sua foto. Escolha o modo HDR para cores vívidas e melhor exposição em qualquer cenário. Ou use o modo Photo Raw para mais flexibilidade em pós-produção. O sensor de oito por sete da Hero 12 Black entrega um campo de visão ultra imersivo e extra largo. Agora você consegue capturar mais do seu snowboard ou mais do seu guidão. O sensor oito por sete também oferece máxima flexibilidade quando você for fazer suas capturas. Vá de captura horizontal para vertical sem precisar virar câmera. Ou capture vídeos em tela cheia para total versatilidade. Que permite recortar facilmente para vertical ou horizontal com o app GoPro Quick. Capture a sensação e velocidade da sua atividade com o Hyperveal. Esse modo especialmente desenhado encaixa todo o quadro em uma experiência widescreen. que maximiza o seu ponto de visão. O HyperSmooth 6.0 leva a nossa estabilização para um novo patamar. Analisando quatro vezes mais dados em tempo real para vídeos incrivelmente estabilizados. O autobush melhorado corta dinamicamente seu vídeo apenas quando necessário para apresentar o mais alto nível de estabilização com o maior campo de visão possível. Escolha a trava de horizonte para manter seu vídeo nivelado. Mesmo quando a câmera girar em 360 graus. Transforme sua Hero 12 Black na melhor câmera de primeira pessoa. Com o MaxLens Mod 2.0. O melhor upgrade para sua GoPro Hero 12 Black. O MaxLens Mod 2.0 entrega um campo de visão super aberto e estabilização aprimorada em uma resolução 4K a 60fps. Experencie um campo de visão de até 177 graus para as capturas em primeira pessoa mais épicas em uma câmera GoPro. O Max Superview entrega um campo de visão amplo 36% maior do que a GoPro Hero 12 Black sozinha. Capture vídeos sem cortes na vertical sem a necessidade de mounts adicionais ou girar a câmera na vertical. Tenha vídeos na vertical com um campo de visão 48% maior se comparando a Hero 12 Black sozinha. Leve sua velocidade para outro nível com o Max Hyperview para a melhor experiência widescreen. E destrave um novo patamar de estabilização com o Max HyperSmooth. Tudo isso em um novo design com duas vezes mais resistência a riscos na lente e performance hidrofóbica melhorada. O Max Lens Mod 2.0 é o melhor acessório para aventureiros em busca de vídeos em primeira pessoa mais imersivos. A GoPro segue o padrão de qualidade de Hollywood e a Hero 12 Black entrega recursos profissionais do topo da indústria. Eleve a qualidade das suas imagens com cores em 10-bit. Vá de 16.7 milhões de cores com 8-bit para 1 bilhão de cores com 10-bit. Para mais profundidade de cor, gradação mais suave e mais realismo nos seus vídeos. Use os controles melhorados na pós-produção dos seus vídeos com o novo perfil de 10-bit tipo e log. Isso destrava um alcance mais dinâmico e correção de cores mais avançado. O novo Time Code 5 torna a edição de imagens de múltiplas câmeras mais fácil do que nunca. Agora você pode sincronizar instantaneamente a Hero 12 Black em um Time Code preciso apenas escaneando um QR Code. Com recurso desenvolvido para profissionais, a Hero 12 Black torna o processo mais simples. A Hero 12 Black se orgulha dos seus recursos de áudio e capabilidades expandidas para melhorar ainda mais as suas histórias. Conecte os seus AirPods ou dispositivos Bluetooth para narração de vídeos. Dê comandos de voz remotamente e escute os alertas da câmera por meio dos seus fones de ouvido. Isso é louco. Transforme a sua Hero 12 Black em uma usina de criatividade. Melhore seus vlogs com os novos recursos de microfone e áudio melhorados com o Media Mod. Com uma série de recursos de áudio, a Hero 12 Black oferece um som de qualidade profissional que dá vidas às suas aventuras. Explore sua criatividade com modos fáceis de usar para capturar uma variedade de lápis de tempo. Crie vídeos em lápis de tempo, de dia ou de noite, diretamente da câmera, sem necessidade de pós-produção. Seja artístico no escuro com os efeitos noturnos. E use o Time Warp para capturar imagens ultra-estabilizadas em timelapse enquanto se move. Quando se trata de capturar imagem, a Hero 12 Black te oferece uma série de modos de captura convenientes. Use a captura programada para ligar automaticamente a câmera e iniciar uma gravação. E nunca perca o momento com o Hind's Eye, que captura até 30 segundos de vídeo antes mesmo de gravar. Interaja facilmente com a GoPro Hero 12 Black, usando o comando de voz em 11 idiomas. E se sua câmera estiver fora do alcance, opere sua Hero 12 Black sem fio com um remote. E para controle total, o Quick App tem o que você precisa. Quando você terminar sua captura, suas fotos e vídeos estarão na ponta dos seus dedos, dentro do Quick. Reviva seus melhores momentos facilmente com vídeos com destaque automático. Enquanto a Hero 12 Black está carregando, suas fotos são enviadas para a nuvem e um vídeo de destaque é enviado para você. Simples assim. Nunca foi tão fácil visualizar, editar e compartilhar seus melhores momentos. A Hero 12 Black oferece uma plataforma para a criatividade sem fim. Com as melhores resoluções da categoria, tecnologia líder do setor e recursos profissionais. É a câmera mais versátil do mundo, projetada para você capturar e compartilhar facilmente suas histórias, viagens e momentos mais épicos. A Hero 12 Black, a Hero 12 Black, a Hero 12 Black, a Hero 12 Black. A Hero 12 Black, a Hero 12 Black. Legenda por Sônia Ruberti